Mãe, não pegou! Agora entra o brigadinho! É! Alô! Alô! Você tá olhando? Quem tá falando? Falei, mãe! Que parte que eu falei? Própria! É! Tá serosa? É isso? Ela é serosa? Alô! Eu! Boa noite, Cleide! Tudo bem, graças a Deus! Eu? Hoje eu não entrei ainda! Hoje ainda não! Agora é o meu marido só! Não, ele usa o dele! Viu? É! Só fica a luzinha, fica claro! Toda pessoa entra! Isso mesmo! Mãe, já pegou a cor! Depende! Depende do... Porque eu entrei ontem! Só os que estavam online estavam aparecendo! Os que não estavam online estavam tudo apagados! Estava tudo... Não aparecia! Aí a gente... Está no... É... Disponíveis e offline! Aparece todos que estão offline! Vai morrer! Vai morrer! Vou... Isso! Ao céu! Você aqui... É! Ele foi embora daqui agora de pouco, né? Mas... Ah! Isso! Isso! Não! Ele não está... Eles tiraram o... 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 O gesso da mão dele! Mas... Ele vai voltar para trabalhar amanhã! Mas é muito tempo que está! Ainda está rinchado, né? Mas ele vai te chamar você! E o MSN dele! Já te chamou! O MSN dele! Eu acho que ele não está... Ele não está online! Porque ele foi embora agora... Foi embora também!